Salve, salve senhoras e senhores! Tudo certinho por aí? Espero que sim! Márcio Oliveira aqui, seja bem-vindo, bem-vinda no canal PlayAndroid. E hoje eu vou mostrar para vocês a atualização do WhatsApp. Claro, quem estava no beta recebeu já essa função, que é de conversar com si mesmo dentro do WhatsApp. Mas Márcio, por que eu preciso conversar comigo mesmo dentro do WhatsApp? Onde que eu vou usar essa função? Para quê? Me diz. Mas eu vou explicar para você, você pode utilizar essa função para você fazer anotações, para você fazer listas de tarefas, como por exemplo uma lista de compras, vai no supermercado, não tem onde anotar, anota na conversa ali com você mesmo aqui dentro do WhatsApp. Quer guardar uma foto que você quer ver, só você ver? Guarda aqui dentro, na tua conversa com si mesmo aqui dentro do WhatsApp. Vai ficar hospedado aqui, brother. É muito prático. Vai ser, digamos assim, um bloco de notas, onde você também pode fazer não só anotações, mas também como guardar mídia também nessa conversa dentro do WhatsApp. Para você fazer isso, meu brother, é muito simples. Eu vou abrir aqui para vocês e acompanhe comigo como você faz para conversar com si mesmo aqui dentro. Olha só, você vai aqui no ínculo de conversas do teu WhatsApp, esse verdinho que eu estou te mostrando. Você vai clicar ali e aqui em contatos no WhatsApp, você vai ser o primeiro, tá? O primeiro contato ali é você. Você já vai ver tua fotinha ali, o teu nome ali. Caso não esteja o teu nome, vai estar o teu número e ali escrito você, tá? Então você entra ali e pronto, meu brother. Agora você já pode conversar com si mesmo, fazer, como eu havia dito aqui, as anotações, tarefas. Enfim, faça o que você quiser aqui dentro, guarde o que você quiser para si mesmo aqui dentro do WhatsApp. Vai ficar hospedadinho, guardadinho aqui para você, tá? É isso então, é isso então, pessoal. Espero então que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer o vídeo e diga para mim se já chegou para você essa função. Eu sei que tem muitos... Ah, mas isso aí já faz tempo que chegou para mim. Claro que faz tempo que chegou. Às vezes você estava testando essa função e você nem sabia que você era um testador. É, às vezes também o que acontece, o WhatsApp libera para poucas pessoas esse recurso. Mas não, agora todo mundo já consegue ter acesso. Se você usava, mas não era testador beta, você foi privilegiado então de ter esse acesso aqui, de ter essa função. Porque o WhatsApp libera aos poucos também a função. Desta vez não, eu chego aqui oficialmente para dizer para você que foi liberado para todo mundo esta função. Espero, é claro, que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like para fortalecer. É claro, te espero no próximo vídeo. Fique com Deus e até mais. Valeu.